Esse vídeo é um oferecimento de Rubens e Yama Games e Acessórios. Seu videogame precisa de acessórios, conserto ou qualquer tipo de reparo, entre em contato com a gente, faça um orçamento totalmente sem compromisso, atendemos todo o Brasil. Para mais informações, link adicionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve, salve, galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu vou estar explicando para você que acabou de atualizar o seu RGH para o kernel 16767 e simplesmente o avatar ficou cinza, tá certo? Deste jeito aqui mostrado para vocês, ele aparentemente demonstra o avatar, mas ele ficou cinza. Se você sair do seu avatar, se deixou ele no perfil automático e ao você escolher o seu avatar novamente, utilizando aqui o painel Freestyle, simplesmente ele desaparece, ele não é mostrado. Aqui ele ficou cinza, então você não vai conseguir visualizar o seu avatar da forma que você deixou com as suas roupinhas, com itens, etc. Já aqui no oficial, vou apertar a bolinha do meio, vou no setor configuração e sistema e eu vou mostrar para vocês também que aqui ele é mostrado cinza, tá certo? Deste jeito aqui. Então, ao você clicar em entrar ou sair, automaticamente o seu perfil é demonstrado aqui. Então aqui você consegue visualizar o seu perfil, mas o seu avatar ficou cinza e você simplesmente não consegue aí efetuar qualquer tipo de modificação no seu avatar ou utilização do Kinect. Quero lembrar que esse vídeo também é útil para você que utiliza Kinect, pois toda vez que você colocar o Kinect aí, ele vai pedir uma atualização. Se você não tiver essa atualização no seu console, você não irá conseguir utilizar o Kinect, os recursos do Kinect, muito menos os recursos de você utilizar no seu avatar. Lembrando também que este vídeo é referente ao kernel 16.767. Como você vê o kernel? Você vai aqui no setor de sistema, vem no configurações do sistema, perdão, configurações do console e informações do sistema. Este vídeo é referente ao kernel 16.767. Este vídeo não é um vídeo para você atualizar o kernel do seu RGH, tá certo? Este vídeo é para você atualizar o avatar quando o avatar ficou cinza, tá? Você está com esse problema, quer aprender uma forma para poder solucionar isso daqui de uma forma simples e você voltar a visualizar aqui não só o seu avatar, mas aproveitar também o seu Kinect? Então está ok, não saia daí que o nosso tutorial começa agora. Bom amigos, a parte da instalação é uma parte muito simples, tá certo? Sem muitas delongas, vamos aos materiais necessários. Primeiro, você precisa ter um RGH já no kernel 16.767, tá certo? Isso é importante para que tudo ocorra bem. Segundo, você precisará já ter Freestyle instalado, já precisará ter Checks Menu ou você ter o painel Aurora para poder instalar essa atualização de uma forma segura. Se você não tem Aurora Freestyle ou nem Checks Menu aí no seu console, vá aqui embaixo na descrição do vídeo e olhe os vídeos referentes a esse assunto. Ok, você vai precisar também de uma versão da Dash Launch com suporte ao kernel 16.767. Se caso você não tiver essa Dash Launch, também vai aqui embaixo na descrição do vídeo e pega aí e efetua o download caso você ainda não tenha ela no seu dispositivo de armazenamento. E você vai precisar também do Silent Update na versão 16.767, que é o Silent Update exclusivo para você poder atualizar aí o seu avatar e também atualizar o seu Kinect, beleza? Maravilha! O que a gente vai fazer agora? De início, nós iremos configurar a Dash Launch para que ao a gente colocar o sistema de armazenamento no console e pedir para poder atualizar o avatar, ele simplesmente não desligar o console, tá certo? Isso daí, no que você coloca ele, ele começa a carregar e desliga o console e ele não atualiza o aparelho, é porque a sua Dash Launch não está configurada para poder aceitar o sistema de atualização via reconhecimento Silent Update. Para isso, iremos configurar a Dash Launch, assim, evitando 90% dos erros aí que o usuário possa ter com essa atualização, beleza? Então vamos lá! Pegamos o nosso sistema de armazenamento, que no caso deste vídeo eu estou utilizando o meu próprio HDzinho externo, já com a Freestyling instalada. Se caso nele, no seu sistema de armazenamento, você já tiver uma versão do Dash Launch, não precisa instalar essa versão exclusivamente que eu estou deixando aqui, beleza? Então você pega a Dash Launch, arrasta essa Dash Launch para a raiz do seu sistema de armazenamento, uma vez colocada a Dash Launch, nós já podemos agora inicializar o nosso console, para que ele possa sim, a gente possa sim, vamos dizer, configurar a Dash Launch de uma forma correta e também dar continuidade ao nosso tutorial, tá certo? Então vamos lá! Vamos remover aqui o dispositivo de armazenamento do nosso computador e vamos agora colocar ele no console e ligar o console para a gente dar continuidade ao tutorial. Muito bem, deixa eu pegar aqui, o console já ligou, colocar em tela cheia aqui para facilitar para a gente. Ok, uma vez você já colocado a Dash Launch na raiz do seu dispositivo de armazenamento ou simplesmente você já utilizando uma Dash Launch que você já tem em seu console, tá ok? Vamos agora entrar na Dash Launch e configurar ela para aceitar a nossa atualização de avatar utilizando o Silent Update a partir do nosso sistema de armazenamento USB. De que forma iremos fazer isso? Vamos até a aba, no que você inicializar, ela vai entrar desse jeito aqui na Freestyle, tá certo? Se você estiver utilizando o painel Aurora, você pode utilizar também o recurso que eu vou mostrar aqui. Eu ensinar pelo FileMeninger, mas até a gravação desse vídeo não temos essa função adicionada ainda. Então o que você vai fazer? Se você estiver no painel Aurora ou você estiver utilizando a Freestyle, ambas têm essa função adicionada aí no painel, tá certo? O que você vai fazer? Você vai apertar a bolinha do meio. Uma vez na bolinha do meio, você vai até o dispositivo chamado FileBrowser, tá ok? Que é para você procurar o arquivo. Vá até o seu dispositivo de armazenamento que você deixou a Dash Launch. Aperta o botão A, tá aqui já a Dash Launch que eu estou utilizando para a gravação deste vídeo. Localize a sua versão de Dash Launch, aperta o botão A e simplesmente aperte o A em cima da pastinha Installer e aperte o A em cima de Default.checks. Ele vai perguntar se você quer sair, você clica aqui em Sim e pronto. Você pode utilizar esta ferramenta tanto no painel Aurora quanto na Freestyle, assim vai evitar também bastantes perguntas aí embaixo na descrição do vídeo. Ok, uma vez aqui, você já com a sua versão de Dash Launch compatível com a sua versão de kernel, pode ver que aqui embaixo está apresentando para mim a versão do meu kernel 16.7.67, ok? O que a gente vai fazer? Nós vamos descer até a aba chamada comportamento. Uma vez aqui em comportamento, nós iremos procurar a opção chamada Nope Dater, tá certo? Você vai descendo para baixo até a opção aqui chamada Nope Dater. Se a de vocês estiverem habilitada, tá ok? O que você faz? Você desabilita. Deixa vermelhinho aqui como mostrado para vocês na aba comportamento, a opção chamada Nope Dater. Fez isso, você aperta o RB do seu controle, tá ok? Na onde já existiu uma canetinha verde aí, provavelmente já está configurado o arquivo launch.ini no seu console. Onde mostrar, no meu caso aqui está mostrando no USB. Se o de vocês estiver no HDD, você simplesmente escolhe a opção que está esse círculo verde, tá? Uma vez escolhido a sua opção do seu sistema de armazenamento, você aperta o X e o A para poder salvar as configurações do launch.ini. Feito isso, você pode apertar o B e já sair literalmente da sua Dash Launch, voltando aí para a Freestyle ou para o Aurora, no qual você estiver utilizando, tá? Uma vez voltado, nós já configuramos aí a Dash Launch de forma correta para poder aceitar a nossa atualização. Assim o console não vai desligar e nós podemos dar continuidade aqui ao nosso tutorial. Então o que a gente vai fazer? Vamos desligar o nosso console, tá certo? Vamos remover o dispositivo de armazenamento e colocar agora no computador para a gente poder dar continuidade aqui aos nossos complementos para que isso possa assim ser efetuado de uma maneira correta e essa atualização não venha danificar o seu aparelho, beleza? Então vamos lá, vamos desligar aqui o nosso console, remover o sistema de armazenamento e colocar no computador. Assim que você remover o seu sistema de armazenamento que você estiver utilizando, ou se caso você não quer ou não queira, vamos dizer assim, utilizar o seu sistema de armazenamento caso você só tenha HD interno, esse tipo de coisa, você pode utilizar qualquer dispositivo de armazenamento USB a partir de agora, tá certo? Para a gravação deste vídeo eu estou utilizando o meu próprio sistema de armazenamento USB, mas a partir de agora você pode sim utilizar um outro pendrive, tá certo? Se caso você utilize HD interno ou você não quer mexer no seu HD externo, pode utilizar também um pendrive para dar continuidade, tá certo? Desde que você recaiba, vamos dizer assim, o tamanho do arquivo aqui disponível. Maravilha, o que a gente vai fazer agora? Uma vez já reconhecido o nosso HD externo aqui no computador, vamos agora pegar o arquivo Silent Update referente a esta versão de kernel. Então, vai aqui embaixo na descrição do vídeo e baixe o Silent Update 16767 USB. Clica com o mouse direito e clica em extrair aqui. Automaticamente ele vai ser criado, este arquivinho aqui chamado Silent Update. O que a gente vai fazer? Vamos agora abrir o nosso sistema de armazenamento que estamos utilizando. Se você estiver utilizando um pendrive, pode efetuar este mesmo procedimento, tá certo? Arrasta esta pasta aqui, ó, Dinheirinho Silent Update, para a raiz do seu dispositivo de armazenamento que você está utilizando aí para poder efetuar este tutorial. Uma vez arrastado, ele vai ficar deste jeito aqui, ó, tá ok? Dinheirinho Silent Update aí para a gente poder atualizar, tá certo? Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Vamos remover este sistema de armazenamento que nós acabamos de colocar o Silent Update. Vamos colocar no nosso console com ele desligado. E vamos ligar o console agora com o sistema de armazenamento espetado no USB do console, para que possa, sim, reconhecer este caminho e esta atualização a ser efetuada. Maravilha! O console já ligou. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Bom, se tudo ocorrer bem, ao você ligar o console, antes mesmo de ele entrar na Freestyle, ele vai apresentar uma frase de atualização necessária. Se isso não ocorrer, devemos efetuar este mesmo procedimento manualmente. De que forma? Você observou que não foi apresentado para mim aí a imagem de atualização necessária. Se no de vocês já apresentarem essa imagem imediatamente, é só apertar em Sim e dar continuidade e atualização. Se, como mostrado aqui no vídeo, ela não for apresentada, o que você pode fazer? Tanto você utilizando o File Manager, ou se você estiver utilizando o Aurora, você pode acessar o mesmo item que eu vou mostrar aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou apertar a bolinha do meio. Eu vou ir até a opção chamada File Browser. Tá certo? Lembrando que esta opção está válida tanto no Aurora quanto na Freestyle. Uma vez aqui, eu vou procurar na onde eu deixei o meu arquivo e a pastinha chamada Silent Update. Eu vou apertar o A em cima dela. Vou localizar ela. Tá aqui, ó. Dinheirinho. Silent Update. Tá certo? Então, eu aperto o A também em cima dela. E aqui, eu vou procurar este arquivo aqui, ó, chamado Biometric Setup.checks. Aqui, pra mim, está sendo mostrado como o segundo arquivo do montante, vamos dizer assim. Tá certo? Então, você localiza este arquivo que está dentro da pasta chamada Silent Update. O arquivo é chamado Biometric Setup.checks. E aperta o botão A em cima dele e dá um Yes assim que permitido e solicitado. Automaticamente, ele vai demonstrar pra você, pois a gente acabou de efetuar e de clicar na opção que se auto-identifica como opção de atualização necessária. Nós fizemos este procedimento manualmente, porque não foi apresentado pra gente automaticamente. Então, ao você visualizar esta imagem aqui, ó, de atualização necessária, você clica em Sim e deixa aí o seu console ser atualizado automaticamente. Lembrando que isso daqui é necessário pra que você possa não só visualizar o seu avatar, mas também utilizar o Kinect aí no seu console, tá certo? Pois, sem atualização de Kinect, você não tem acesso às funcionabilidades que o Kinect oferece para o seu console, tá certo? Então, tô ok. Este procedimento não é um procedimento demorado. Ele simplesmente vai desligar e vai reinicializar. Em alguns consoles, ao você efetuar esta atualização, ele pode não desligar ou não reinicializar, vamos dizer assim, automaticamente, simplesmente ele desliga e não reinicia. E você tem que ir lá e reinicializar aí o console automaticamente. Mas, se caso não efetuar isso, ele simplesmente vai dar um restart e você simplesmente vai ter acesso novamente, após você atualizar o avatar, novamente aí a inicialização do seu console. Então, você aguarda, se você estiver vendo que ele ainda permanece ligado, aguarde até que ele volte ou ele volte, vamos dizer assim, da reinicialização, já que possa ser que o chip esteja pulsando, algum tipo de coisa assim. Então, você espera até que ele volte aí do restart. Maravilha! Como mostrado aqui, ele voltou rapidinho do restart, tá certo? Então, no meu ele não desligou, ele simplesmente reinicializou para que assim fizesse essa alteração, não só do avatar, mas também do Silent Update instalado agora no meu console. Bom, agora o avatar vai voltar a aparecer, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu escolher aqui o meu avatarzinho. Olha só, meu avatar vai voltar a aparecer agora, lá na dash oficial. Vamos lá, vou apertar aqui a bolinha do meio. Vou em configurações do sistema. Também vai ser visível agora eu conseguir identificar as versões e também editar o meu avatar. Ele vai aparecer aqui também, tá certo? E você poderá, a partir de agora, utilizar o Kinect sem nenhum tipo de problema aí no seu console. Se você utiliza o Kinect e não usa ele com muita frequência, a gente recomenda que você mantenha esse arquivo Silent Update na raiz de qualquer dispositivo de armazenamento que o seu console aí venha reconhecer, tá certo? Vamos supor, você usa HDzinho externo, mantém esse arquivo aí na raiz do seu HD externo para que assim o Kinect não venha toda hora ficar pedindo atualização, atualização, esse tipo de coisa e acaba criando um reconhecimento automático, tá certo? Bom, galera, então é isso daí, tá certo? No vídeo de hoje eu expliquei para vocês exatamente como atualizar o seu avatar em modo clássico, assim não deixando que ele se permanecesse na cor cinza e você tivesse acesso também ao modo de edição de avatar, como também ao modo de utilização do seu Kinect, tá certo? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar aquele grande, forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!